Parceiro Tom que chega em Olímpia e agora sim, já com os microfones ligados, Caio, me conta sobre a sua trajetória e é uma das primeiras, acho que é a primeira loja Tom no estado de São Paulo, é isso? Isso, é a primeira loja física aqui da região e não sei se tem alguma loja física lá em São Paulo capital, mas da região inteira, você pode ir para Ribeirão Preto, você pode ir para Rio Preto, você não vai encontrar nenhuma loja física aqui da Tom, então a Tom é voltada para quem está começando o negócio agora ou para quem já tem o negócio, tanto para CPF quanto para CNPJ, então você está precisando de uma maquininha, você está cansado de pagar altas taxas nas concorrentes, você está cansado de pagar aluguel, aqui na Tom você não paga aluguel, você não paga mensalidade, você não paga anuidade, você adquire a sua maquininha e ela vem com garantia vitalista, o que seria essa garantia vitalista? Sim. A garantia vitalícia, que significa se você, se a sua maquininha der problema daqui 1, 2, 5, 10 anos, a Tom troca gratuitamente para sempre a sua maquininha, e além de tudo isso, ela também vem com chip com internet limitada, você escolhe entre vivo, TIM ou claro, e também, diferente de todas as outras empresas também, nós fornecemos todas as bobinas de papel das maquininhas gratuitamente, deixa eu mostrar aqui, essa bobina que você utiliza na maquininha, que imprime o comprovante, a Tom fornece todas as bobinas de papel gratuitamente para sempre, não é só as três primeiras como as outras empresas, não é por um mês, não é por um ano, é para sempre. E o melhor de tudo, pessoal, quem acompanha o Big Brother Brasil, a Tom é patrocinadora oficial do Big Brother Brasil 2024, como foi na versão anterior, e em comemoração a isso, até dia 29, quem adquirir a maquininha, vai ter taxa zero no débito e no crédito a visto, exatamente, taxa zero. Então, você vai vender 100 reais no débito ou no crédito, vai receber os 100 reais sem nenhuma cobrança. Então, aproveita, pessoal, até dia 29, às 23 horas e 59 minutos, taxa zero no débito e no crédito. Então, você vai ter 30 dias aí, ou até atingir 5 mil reais de taxa zero. E agora, vou mostrar com aqui os modelos das maquininhas. Antes de mostrar, qual é a diferença da Tom e da Stone? Ah, legal, boa essa pergunta. A Tom e a Stone são do mesmo grupo. A Tom, ela foi criada pela Stone para ser a líder para os pequenos e médios empresários. Então, você aí que está começando o seu negócio agora, às vezes nem tem um CNPJ, a Tom é a ideal para você. Já a Stone, que eu também trabalho com a Stone, porém o meu foco é a Tom, a Stone é voltada para empresas que têm CNPJ e que faturam acima de 15 mil reais. Agora, a Tom não. A Tom não tem essa obrigatoriedade. Você pode estar começando agora, você pode já estar vendendo há um tempo. A Tom é para você. A Tom, eu posso ter só o meu CPF. Só o seu CPF. Eu nem preciso ter empresa aberta. Não, sem empresa. Você que não tem nenhum CNPJ, só o CPF, aqui é o teu lugar. Então, lembrando que até dia 29, qual que é a promoção? Você vai ter taxa zero no débito e no crédito durante 30 dias ou até você atingir 5 mil reais. Então, até dia 29, quem adquirir vai ter essa promoção especial e também 10% de desconto de todo o valor do nosso site. Então, você pode entrar agora no nosso site oficial e você vai verificar que aqui na loja é 10% mais barato. Você leva a maquininha na hora e você ainda vai ter taxa zero. Lembrando que nós estamos aqui, qual que é o endereço da loja física? Aqui é a rua Valdemar, Dr. Valdemar Lopes Ferraz, 879B, em frente ao Carne Companhia. Em frente, a gente já está fazendo propaganda, olha lá. Em frente à Carne Companhia, você vê a loja física que você já vai mostrar agora para a gente. Grande inauguração aqui da loja Tom de Olímpia. Então, não deixe de participar, vai ser amanhã, dia 27, às 9h30. Vai ter comes e bebes, vai ter... E você fica sabendo mais sobre a maquininha. Vai ter... Vocês vão se surpreender, vem aqui conhecer. Vamos mostrar a loja, olha aqui a loja dele. Olha que canto bacana, conta para nós aqui. Olha, temos até um troféu ali, conta para a gente do troféu. Conto. Esse aqui foi um troféu que eu recebi. Passa para a gente aqui. É em Fortaleza, no dia 6 do 10 de 2023, como um dos maiores construtores do ano de 2022. Natom, como eu disse, eu estou há três anos na empresa e esse ano agora eu fui reconhecido como um dos maiores construtores de 2022. E aqui você vê, então, diversos tipos de máquina, né? Exato, ó. Eu vou mostrar todos. Essa é a que vai bobina. Essa também. Qual a outra que vai bobina? Essas duas vão bobinas. Essas duas. E essa aqui é a nossa mais vendida, eu já vou falar de todas. Já vai falar o porquê. Isso. Essa aqui seria para... Comprovante por SMS. Isso. Nós temos cinco modelos de maquininhas. Deixa eu pegar o último modelo. Olha aqui, ó. Mostrando para vocês, então, que amanhã, sábado, nesse sábado, vai ter a inauguração da loja física da Natom. É, pessoal. São cinco tipos. Vamos explicar agora todos os modelos. Olha, ficou bacana. Então, explica já a partir dessa. Olha, esses dois modelos são de comprovante impresso. Esse aqui é o nosso super lançamento. E essa aqui é a nossa maquininha mais vendida. E qual que é a diferença entre as duas? Essa maquininha aqui, que é o nosso super lançamento, ela tem chip 4G, sistema Android, um visor bem maior que a da T3, que é essa que chama T3 Smart. Sim. Essa aqui chama só T3. Então, a diferença é o visor. Essa aqui tem chip 3G, essa tem chip 4G. A bateria dessa aqui é de aproximadamente 12 horas. Já essa aqui é a bateria de mais de sete dias fora da tomada. Olha só. Então, pessoal, aqui tem maquininha para todos os gostos, todas as empresas, todos os CPFs, que nós não precisamos de CNPJ também. Ah, essas já de comprovante por SMS. E essas aqui são as nossas maquininhas com comprovante por SMS. Essa aqui chama T2, essa aqui chama T1 Chip. A diferença entre elas é a bateria, que a T2 tem mais de 12 horas de bateria, e a T1 Chip tem aproximadamente 5 horas. E depois nós temos a nossa... E finalmente? Menorzinha, a nossa tonzinha, a T1. Essa aqui precisa do celular. Essa aqui é a nossa maquininha mais simples, para quem está começando agora, não tem muito dinheiro para investir. Porém, as taxas de todas elas são iguais. O que muda na maquininha é a tecnologia. Então, mesmo se você levar o modelo mais simples, quanto o mais completo, você vai ter as melhores taxas. E CPF ou CNPJ não tem distinção aqui. Você vai ter as melhores taxas no CPF ou no CNPJ. E aí você vem amanhã, curte a inauguração. Exato. Vai ter um comes e bebes. Olha que ambiente bacana. Já vou até marcar as entrevistas aqui também. O cafezinho que não pode faltar, né? Inclusive, quero fazer um agradecimento à minha arquiteta, Carolina Gori. Por favor, olha aí que bacana isso. Muito bacana. Ela foi 10. 10, 10, 10, 10. Foi 10 nisso aqui. Como que chama essa... Ela chama de painel de cordas. Painel de cordas. Olha o acesso ao Dr. Valdemar Lopes Ferraz. Deixa eu focalizar aqui. Olha lá. As maquininhas. Ficou muito bacana. Como que chama a sua arquiteta mesmo? Carolina Gori. Ó, Carolina. Muito bacana. Carolina, eu vou te procurar, hein? Olha que bacana ficou esse ambiente. Senta ali, senta ali. Vamos ver. E é super confortável, pessoal. Vem tomar um cafezinho comigo. Aí, ó, que bacana. Tomar um cafezinho aqui, conhecer as maquininhas. Parar de pagar taxa alta nas concorrentes. Deixa eu acertar a máquina aqui. Aí, ó. Olha que bacana. Muito bacana, né, pessoal? Vou até aí também. Pronto. Olha que ambiente bacana ficou, né? Super confortável. Então, amanhã nós vamos ter a inauguração. A partir de que horas? Às nove e meia. Às nove e meia da manhã. Vem aqui, vai ter um comes e bebes. Vamos estourar um champanhe para comemorar. Vai ser muito bom. Bacana. Então, é a primeira loja física da região. Sim. Da Tom. Voltada para Tom. Você vende a Stone, eu caso de eu não vende. Sim, mas o meu foco aqui é a Tom. A Stone é aquela máquina até que monta o cardápio, né? Já é mais profissional, aquela coisa. Isso, exatamente. Mas essas também atendem perfeitamente qualquer público. Com certeza. Essa maquininha. Porque, para quem está começando agora, ou para quem já tem o seu negócio, normalmente, em grande porcentagem, o pessoal quer taxa boa e benefício, né? Não ter problema com a maquininha. E aqui na Tom, você tem exatamente isso. Taxa boa com muitos benefícios. Então, tá bom, gente. Ó, eu vou postar esse vídeo no portal Diário de Olímpia, nas redes sociais, e amanhã eu vou estar ao vivo aqui também. Então, você vem para cá, né? Isso. Traz sua criança, vai ter um carrinho de pipoca aqui na frente. Olha aí. Vai ter um arco de bexiga, vai ficar bem bonito para vocês, pessoal. Então, vem aqui. Avenida Valdemar... Avenida Valdemar Lopes Ferraz, 879B. Do lado da Carnes e Companhia. Do lado da Carnes e Companhia e do lado da Prodoc, também, quem conhecia aqui, é negócio de... Dental, né? Aio-x, acho que é. Aio-x, oral, aquela panorâmica. Mas está bem na Valdemar Lopes Ferraz. Não tem como errar, tudo verde aqui. Não tem como errar, você já vai ver a parede verde, que eu vou estar mostrando também em algumas fotos, no Diário de Olímpia. Perfeito. Então, um abraço, querido. Um grande abraço. Que amanhã a gente se vê. Com certeza. Vamos embora, então, gente. Vamos para cima.